Do básico ao bacharel em teologia, tudo no único lugar, na palma de sua mão, venha conhecer a Academia de Pregadores. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Queridos, eu vou louvar a Deus, cantar, mas antes quero compartilhar algo com vocês aqui, que Deus tem falado comigo, colocou no meu coração alguns dias. Eu não falo muito aqui, né, quando estou com os irmãos, mas hoje eu senti de compartilhar esse texto. Livro de Números, capítulo 14 e versículo 25. Números 14 e 25. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Algum tempo atrás eu estava lendo esse texto e fazendo uma leitura completa da Bíblia e quando eu cheguei neste versículo, no versículo 25, aqui de Números, capítulo 14, eu fiquei chocado com o que esse texto estava dizendo, com a gravidade desse trecho da história de Israel. Apesar de ser uma história muito conhecida, de todos nós, nós ouvimos ao longo da nossa vida, durante as ministrações, nos cultos, a narrativa de que o povo de Israel atravessou o deserto em direção a uma promessa, em direção à terra que Deus havia prometido para o seu povo. Todos nós conhecemos a história e eu o conheço desde criança, pois fui criado na igreja. Mas quando eu li esse texto, há pouco tempo atrás, e prestei atenção no que dizia, de fato, esta palavra, amanhã, deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho, eu fui extremamente tocado por esta palavra e comecei a meditar sobre o que estava acontecendo ali. O povo foi guiado por Moisés, Deus levanta Moisés para guiar o seu povo, eles passam por inúmeros perigos, recebem inúmeras vitórias no deserto, atravessam o deserto e Deus vai, através da vida de Moisés, guiando o seu povo em direção à promessa. Quando eles chegam já próximos de entrar na terra prometida, uma expedição que está lá em números 13, vai conhecer a terra, vai ver o que Deus tinha preparado para o seu povo. E dos 12 espias que passam 40 dias conhecendo a terra, somente Josué e Caleb trazem boas notícias, somente dois trazem boas novas, dizendo que a terra era boa, que tinha leite e mel, que a terra seria uma bênção para o povo de Israel. Os demais espalham o temor entre o povo, os demais espalham o terror, falam dos gigantes, falam somente das dificuldades. E nós vemos aqui dois espíritos, duas formas de encarar, um crendo na promessa, crendo naquilo que Deus tinha, e outros apenas vendo as dificuldades, apenas vendo os problemas. E quando essa expedição retorna, o povo então começa a murmurar contra Deus, se revolta. Muitas vezes a forma com que nós enxergamos os desafios da nossa vida, a forma com que nós analisamos os desafios que estão diante de nós, os problemas, faz com que nós espalhemos notícias que desagradem a Deus. Veja o que diz aqui em Salmos, hoje, Salmos 95, versos 7 ao 11. Se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como lá em Meribah, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, Eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Queridos, este versículo que nós lemos aqui que me impactou, é que aquele verso, aquele trecho, era uma sentença para aquela geração. A primeira travessia do deserto, do Egito até a fronteira, foi guiada por uma promessa. Já os 40 anos que o povo de Israel passou vagando no deserto, foram uma sentença de morte para aquela geração. Eles atravessaram o deserto, passaram por muitas dificuldades, mas eles sabiam, nós estamos indo em direção à promessa. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos caminhando, por um deserto muitas vezes, mas estamos caminhando em direção a uma promessa. Promessa da terra que Deus nos prometeu. Promessa de vida eterna. Promessa daquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, quando nós chegarmos ali. Porém o povo não acreditou. Na hora de tomar posse, na hora de entrar na terra, o povo temeu. O povo olhou para trás. E a mensagem que esta palavra traz para a minha vida, e eu compartilho com a sua vida nesta manhã, é que não nos falte fé, como faltou para aquela geração. Que não deixemos a murmuração tomar conta da nossa vida diante das dificuldades. A nação de Israel, aquela geração, pereceu no deserto, porque não acreditou na promessa que Deus tinha. Eles deveriam apenas ter entrado, lutado, guerreado, Deus daria a vitória. E é isso que eu e você temos que fazer. Temos que guerrear, lutar, fazer a nossa parte. E Deus faz a parte dele. Deus tinha ordenado, entrem, conquistem, tomem posse. E aquela geração decidiu não fazer isso. Mas que eu e você, possamos tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Que eu e você, possamos agir com fé. Possamos agir com fé na promessa que Deus fez para cada um de nós. Quem morreu no deserto não foi Israel. Israel não foi completamente destruído. Os filhos daquela geração herdaram a terra 40 anos depois. A promessa continuou de pé. Quem morreu no deserto foi a murmuração. O povo se queixava contra Deus, ao invés de tomar posse da vitória. Quem morreu no deserto foi a incredulidade da nação de Israel. Foram incrédulos. Somente Josué e Caleb tomaram posse daquela vitória e entraram com a nação na terra. Deus havia, durante toda a trajetória deles, até chegarem ali, demonstrado inúmeras vezes o seu poder. Mas naquele momento crucial, eles olharam para trás. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Que eu e você, possamos agir com fé. Que eu e você, possamos agir com obediência. Pois quem morreu no deserto, também foi a desobediência daquela geração. Eles não obedeceram. E depois que Deus disse para virarem, para voltarem em direção ao Mar Vermelho, aí eles quiseram entrar. Aí eles foram desobedecendo a ordem, tentaram. Mas muitos morreram. E eles tiveram que recuar. Perderam aquela guerra. E voltaram para o deserto. Queridos, para encerrar aqui, se você está atravessando um deserto, saiba que esse processo cansativo, doloroso, está te levando para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mesmo no deserto, você está acompanhado da presença de Deus. Mesmo no deserto, Deus está agindo ao teu favor. Não murmure. Confie. Acredite. Creia. Que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez na sua vida. Tenha fé no Deus que te chamou. Não volte atrás. Agora que você está perto. Agora que você está chegando. Israel precisava só ir para a guerra que Deus iria entregar os inimigos nas suas mãos e daria a terra para eles. Deixe a incredulidade morrer no deserto. Deixe a desobediência morrer no deserto. Deixe a murmuração morrer no deserto. Mas tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. No nome de Jesus. deus. Deixe a usi.